Vem lá pra cima de Jardim! Poração para ajudar! É o tempo apaixonado O tempo apaixonado tem salto Praia a céu Onde que vem a dor Esquece o grande amor Só você sabe? Fala! Fala! Descubração O tempo apaixonado tem salto Praia a céu Só você não pode Só você não pode Você não pode Música 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 Música